Hello, friends! Tudo bem? Aqui é Teco Mendes, autor do livro Pare de gostar do que te faz mal e emagreça sendo palio. E vamos falar hoje sobre disciplina. Como que faz pra ter disciplina na dieta? Porque chega na hora você não aguenta, você cede as tentações, aquela festinha cheia de brigadeiro. Primeiro, vamos entender que o que você considera com disciplina é uma coisa a ser conquistada. Quando você decide, quando você fala não, eu vou mudar, eu cansei, eu vou cuidar mais de mim, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou fazer exercício, você acha que na segunda-feira você vai acordar com aquele momento ahá, que você era uma pessoa e daí ahá, virei outra pessoa, porque agora vai, porque eu já sofri muito, estou com autoestima baixa, o meu médico me deu bronca e agora eu vou mudar. Mas na verdade não é assim, a gente é um poço de emoções, não é o lado racional que está o tempo inteiro falando que a gente tem que fazer. Aí tem o problema das redes sociais que nos enganam, porque você vê aquela musa que você segue, aquele cara super focado, e a musa coloca lá treinando sábado, de madrugada, não troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer no momento, ou então foco, força e fé, aquele cara correndo uma maratona, e a gente fala, meu, eu tenho que ser assim, então eu tenho que fazer o que ele está fazendo. Aí tem outra frase também de internet que é não compare o palco de outras pessoas com o seu backstage, com o seu começo, porque essas pessoas já estão em um nível que a roda já girou, eles já estão tendo os benefícios, as coisas já estão funcionando para eles, eles já passaram pela fase da dificuldade. Imagina então uma pessoa que é maratonista, que a pessoa corre, vai competir, tudo. Você acha que ele acordando de manhã, tirando foto do sol nascendo, que ele começou assim? Você acha que na primeira semana ele não tinha nem fôlego, ele não sabia nem correr, ele tinha, o despertador tocava e ele queria dormir, como todo mundo. Um cara que vai ser triatleta, mesma coisa, tem que ser bom em três esportes, natação, corrida, bicicleta. Você acha que ele era bom nos três? Sempre foi bom nos três e agora resolvi treinar porque eu sou uma pessoa muito disciplinada? Não, é que no começo ele não tinha nem seguidor no Instagram para poder ver como era difícil. Então qual que é o segredo? O segredo é você tornar esse processo muito fácil, você diminuir a fricção para você conseguir fazer e ir pegando essa disciplina e deixando as coisas ficarem mais fáceis, porque com o tempo fica mais fácil. Com o grande, se você já fez algum curso meu, já participou do meu grupo de emagrecimento, sabe que a adesão é a coisa mais importante do mundo. E vai melhorando. Então imagina o cara que parou de fumar, por exemplo. Ele parou de fumar, na terceira semana, na quarta semana, é muito diferente como era na primeira semana. Ele não aguentava, era vício físico. Mesma coisa quem quer parar de beber, mesma coisa quem quer parar de comer doce, fast food processado. Então daí você vai e começa, você vai sair com o pessoal do seu trabalho, para ir naquele quilo, e todo mundo comendo doce do seu lado, e daí um dia talvez seja um prato que você gosta, uma feijoada, e você, ai meu Deus, e começa já aquele conflito, e fala, semana que vem eu começo. Toda aquela gana que você falou, que agora vai ter disciplina, e daí você começa a colocar a culpa em você. Eu não tenho disciplina, eu não tenho jeito, eu sou fraca, mas você não se ajudou. Se ajude nesse processo, que é difícil para todo mundo, fazendo coisas que você não tenha que se expor, que você não tenha que ter dificuldade. Por exemplo, vai começar a correr, combina com um amigo, de te chamar de manhã, de ir junto para te motivar, começa pouco, para não pensar assim, ah não, eu vou ter que correr uma hora, dez quilômetros, vou ficar cansado, morto, para desenvolver o hábito. Com o tempo, você e aquele amigo, que vão ligar para você, para você ajudar, porque você está lá na frente, e vão te achar super, com super disciplina, super ponta firme, mas isso você construiu, passando por esse processo. Nesse caso de almoçar, por exemplo, opa, quero fazer tudo certinho, eu vou, vou com aquela minha amiga, do outro departamento, que ela também está fazendo dieta, tudo, daí o que acontece? Você começa a ver resultado, o vício físico, desses processados, de hiperpalatabilidade, começa a ficar para trás, você começa a se sentir bem, e vai ficando, muito mais fácil. O cara que está na academia, acordando de manhã, para ir treinar, e fica no espelho, olhando os músculos, fala, nossa, e amanhã vem de novo, e prepara as marmitinhas, ele já está tendo resultado, o resultado não veio daquele treino, mas como ele já está vendo o resultado, faz ele manter. Então, diminua a fricção, não passe fome, você já vai ter que ter sangue nos olhos, sangue nos olhos, para decidir mudar, para bater a mão na mesa, para falar, chega, eu vou tomar atitude, eu vou olhar os links, que estão no vídeo, do Teco Mendes, que vai me ajudar, o livro, pare de gostar do que te faz mal, e eu vou conseguir, se já tem que, aliás, é um capítulo do meu livro, sobre sangue nos olhos, e aí, você vai conseguir, mas, se respeita, respeita as suas histórias, respeita a sua genética, respeita a conexão, que você fez com a comida, ao longo da sua vida, que vai dar tudo certo, beleza? Então, construa essa disciplina, deixando fácil no começo, depois, você vai apertando, porque você vai conseguir, beleza? É isso aí.